Como é que se consegue um emprego nessa cidade? Senhoras e senhores do conselho, este é Paul Carpenter. Que bom que nos encontrou. O que você faz no seu tempo livre? Bom, todo o meu tempo é livre, na verdade. Bom, essa foi uma experiência realmente desnecessária. Obrigado por sua entrevista incrível. Ficamos todos impressionados. Não esperamos nada menos do que excelência de nossos funcionários. Sabe o que eles fazem aqui? Nós capturamos os instintos dos clientes para forjar coincidências. Fazem as pessoas se apaixonarem? Sim, se apaixonarem, se divorciarem. Descobrirem a gravidade. Eu perdi uma coisa de valor imensurável. É uma porta, uma porta portátil, prazer específico, portátil. Preciso que a encontre. Toque, toque. Então ela te leva para onde você quiser ir? Esse acabou de virar o melhor trabalho do mundo. Vamos lá. Olha! Operação Letra Miúda. Se fomos capazes de influenciar essa jovem consumidora, imaginem o que podemos fazer com a humanidade. Temos que fazer alguma coisa. Não há palavras para descrever o que isso vai fazer com você. Quem fechar a porta, fica com a porta. O Portal Secreto